Foi, foi, câmera ingrato foi, Lobo foi, Nicolas, foi, tudo certo, antropofonia take único, antropofonia take segundo A CIDADE NO BRASIL Preparar um café, porque a gente precisa ficar acordado. E de repente tem uma coisa de bater o martelo que vem de cima e dizer que a gente precisa de 26 minutos, sabe, é um norte que ajuda até a ver toda a produção. É o ideal pra TV. Eu gostava da ideia de a gente usar, por exemplo, a Tessa, porque é muito de TV mesmo, justamente pra gente poder fazer um programa longo pra cacete, que fosse um show inteiro e tal, dentro do estúdio, acabou que a gente tá usando DSLR, então já vai ter limite de gravação, entende, acho que a gente não consegue fazer um show inteiro de uma hora e pouco no formato que a gente tá tendo agora, sabe. Pro YouTube eu acho que não funciona show inteiro de uma hora, assim, ainda mais que a gente tá gravando picotado, eu acho que se a gente mandar pro YouTube tem que ser por música. Mas a ideia é gravar picotado, não deixar os caras rolar? Então, a ideia era deixar os caras rolar, a gente tem essa dificuldade da DSLR, entendeu. Tem que parar, tem que parar. É, uma das coisas que se pode fazer sempre é ter uma... desincronizar o começo das gravações. Assim, todas as DSLRs que estão na roda gravam um máximo de 20 minutos, então entra 5 depois. Tá muito claro que o bebê matou os homens. Eu prefiro o colorido. Eles têm músicos que trabalham muito com visual. O cara se pinta, tá ligado, o cara bem com vestido e não sei o que, e aí tu pá, PB. Mas é muita pós e pouco resultado. É, a conclusão que o PB vai facilitar bastante coisa, eu acho que... Muito, muito, muito. Vamos pro PB de vez, assim. Então é isso. Eu voto pro PB agora. PB? Meu. Alguém se compõe. Eu concordo com ele. Não. Acho que é só... Eu senti um... uma falta, assim, de um enquadramento mais guia. Assim, na maioria dos enquadramentos, quando não tava todo mundo em algum detalhe, né, que não tinha aquele plano mais geral, talvez mais, eu senti que tava todo mundo alheio aos músicos. Os músicos não tavam tocando pra câmera ou pra alguém. Estão todos esperando que o foco dialogasse entre um sujeito e outro. E não tem como. Dialoga da cara pro prato, mas não dialoga da cara pra cara. Eles tão o tempo todo se olhando. Se você partir de uma altura de câmera que seja a mesma altura dos olhares, ou de completar a linha imaginária entre os olhares, você sempre tem uma boa base humana pra voltar. Que é a pessoa olhando a pessoa. O que levar em consideração em próximas? Câmeras que estejam com a possibilidade, por distância focal, de fazer o diálogo, que tenham como fazer o diálogo. Em vários momentos eu vi aquela câmera fazer uns enquadramentos que são estranhos, que é essa coisa assim, tipo, o homem sem cabeça. É muito difícil, às vezes, fotografar músico e, tipo, tem enquadramentos que não cabem. Assim, tipo, tu ter o cara todo, menos a mente dele ali na hora, assim, é um pouco estranho, assim. Então, de repente, teria que enquadrar mais ou então aproximar mais mesmo, pra sair do possível homem sem cabeça. Na hora, às vezes, a gente se perde. Aí foca, papai, aí depois tu vai ver cru o negócio e fala assim, tá mesmo. Focou, dois segundos e foi embora. E aí, seu Cuba. Você quer que eu saia, querido? Como é que tá? Bom dia, aliás. Ah, cacete. Ah, cacete. Fodeu a vida. Puta que pariu, meu. Bom dia. Bom dia. Hoje teremos o nosso primeiro, a princípio, o nosso episódio piloto da série, em parceria com a TV USC, a série Antropofonia, em que nós vamos, basicamente, gravar várias bandas em coletivos musicais, músicos autorais, da ilha de Florianópolis, do estado de Santa Catarina, alguns convidados internacionais. Olha, teremos gente internacional. É isso, basicamente. Hoje nós teremos um professor da Letras, chamado Baltar. Ele tem dois álbuns lançados, ele vai ser acompanhado com outros dois músicos. Um na perc... Eu não consigo me lembrar o nome, desculpe. Um na percussão, um na flauta, o Baltar no A Voz e no Violão. Tipo assim, não dormi nada essa noite, velho. A Ray, velho, falou que dormiu meia hora, o Mayron falou que não dormiu, o Leo falou que não dormiu. Zero horas. Se juntar todo mundo. Se juntar todo mundo, dá zero horas. Boletins de câmera, contrato de uso de imagem, contrato de uso de fonograma. Isso é balela, o bagulho é a limpeza, tá ligado? Agora são exatos 18h20, nós temos uma hora e dez minutos pra montar esse set. A gente tá fazendo uma sonografia do programa, que se constitui de três desses grandes, a gente vai ter que pôr um aqui do lado. Já as duas horas tem que estar na parede. A gente tem seis horas pra fazer. Segura. Tchau. 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 O problema é que a gente ainda continua mantendo de workflow, porque é uma equipe muito grande. Só dentro desse espaço nós vamos ter 10 câmeras para administrar Cada um cooperador de câmera Um assistente para cada dois operadores de câmera Então é muita gente É um programa killer Que a gente está lidando com músicos E é diferente de lidar com atores como a gente estava acostumado antes Então a gente tem toda uma ambientação Uma atmosfera Que é deixar claro o que está rolando Deixar claro quando tem corte, quando começa Tem o timing e o ritmo dos músicos Então é uma dinâmica muito diferente Do que a gente está acostumado a fazer no cinema Problemas agora As coisas que sempre tem problema Cartão, estamos com um pequeno problemita De cartões Bom, a equipe do making of vai ceder a GoPro Então a imagem do making of Ceder a GoPro a partir de agora Pelo projeto Obrigado Então o pessoal que vai ficar aqui dentro Todo mundo sem celular Sem tênis Inclusive o Totti Inclusive o Totti Olha, você pode dar o recado de novo E fingir que você não deu Nossa, mano Essa é a pior parte, né? Ação, hein? Quero ver a tua ação E fingir que você não deu Fala assim, o cara do making of Tem que tirar o tênis E ficar quietinho Vai rolar uma ação, velho? Não, vai rolar uma ação Não, vai rolar uma ação Eu preciso por isso Não, o claquete O claquete, cadê a claquete? É, então, o pessoal que vai ficar aqui dentro, velho Todo mundo sem celular e sem tênis Inclusive o Totti Ficou ótimo É, Peralta O lado do Jonathan Ele consegue gravar mais tempo Então eu vou deixar dele mais Não, beleza Então eu vou deixar, tipo Tu e o ingrato E depois o logo e o... Isso Então beleza A sincronização das câmeras O ponto Léo, conta um Mano, falta porque tivemos uns probleminhas Falta um pouco Tá, esse aqui não tem mudança de foco Continua a mesma coisa Senta ali O problema daqui O problema desse plano É porque A gente vai fazer um traveling Vai ter três pontos de foco diferentes Como a gente não sabia muito bem O posicionamento dos músicos Tava um problema meio grande Se eu estivesse um pouco pra trás Um pouco pra frente e tal Hoje deu tudo certo Porque eles acabaram ficando Numa linha paralela A do trilho Então a mudança de foco Vai ser bem pequena Mas Vai ter outros três planos Um individual de cada músico Que daí sim vai ter uma mudança de foco Porque eu vou estar fazendo uma pan Seguindo o músico Enquanto o traveling anda Então o músico vai ficar parado Em um terço do quadro E o fundo vai andar E pra isso funcionar Eu preciso fazer uma marcação de foco No início do traveling E no final do traveling E tentar sincronizar isso Com a velocidade do carrinho Do traveling Aí essa vai ser a treta de hoje Porque a outra treta Graças a Deus Que era a pior Agora resolvemos Música 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 Música